Dizem-nos que na figura acima, AD é paralelo a BC. Então, nós vamos colocar aqui dois tracinhos para indicar que estes dois segmentos aqui são paralelos. E depois dizem-nos que BE é paralelo a CD também. Então, nós vamos colocar aqui estes dois pares de tracinhos para indicar que estes dois aqui também são paralelos. E perguntam-nos qual é a medida do ângulo ABC, ou seja, qual é que é a medida deste ângulo aqui. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Há várias formas de fazer isto. O que eu gosto de fazer é pegar aqui nestes problemas e tentar deduzir tudo aquilo que eu consiga. E, eventualmente, vou chegar à resposta correta. Mas também podemos adotar assim um pensamento um pouco mais sistemático para tentar ir diretamente àquilo que nós queremos. Mas vamos pensar assim. Ok, eu tenho aqui, então, dois segmentos que eu sei que são paralelos. Estes segmentos estão incluídos aqui em duas retas paralelas. Portanto, temos aqui duas retas paralelas. E depois temos aqui uma outra que vai interceptar estas duas retas. Esta outra nós normalmente chamamos uma reta secante. E estes dois ângulos, nós dizemos que são ângulos alternos. Estes são ângulos correspondentes e vão ter a mesma medida. Se este aqui mede 50 graus, então este aqui também vai medir 50 graus. E assim concluímos algo interessante. Agora sabemos que este ângulo aqui mede 50 graus e este aqui mede 60 graus. Reparem que temos aqui um triângulo, o triângulo BAE. Portanto, a soma destes três ângulos, deste aqui, deste aqui e deste aqui, vou representar este aqui neste rosa. Portanto, a soma deste rosa com este 60, com este 50, a soma deles vai ter de dar 180. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que este aqui vai ser 180 menos 50 menos 60. Vamos fazer aqui a conta. 180 graus menos 50 graus menos 60 graus. Bem, podem usar uma calculadora ou também podem fazer de cabeça. Isto vai ser 180 menos 110, o que vai dar 70 graus. Então, temos aqui um ângulo de 70 graus. Mas agora podemos usar o facto desta reta aqui, a reta BC, ser paralela à reta AD. Estas duas são paralelas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que este ângulo e este ângulo, que nós dizemos que são ângulos alternos internos, estes dois ângulos também vão ser iguais. Porque esta reta aqui, este segmento aqui, este segmento aqui determina uma reta que vai ser secante a estas duas. Portanto, temos aqui um par de ângulos alternos internos, que são necessariamente iguais. Então, se este aqui mede 50 graus, este aqui também vai medir 50 graus. Então, agora já está. Se este aqui mede 70 e este mede 50, e nós queremos determinar este, todo este ângulo, então estes dois aqui são ângulos adjacentes. Quando nós somarmos aqui a amplitude destes dois ângulos, vamos obter o ângulo que nós queremos. 70 mais 50 vai dar 120. Portanto, a resposta é 120. Vamos aqui. Cá está ela. Esta aqui é a resposta correta. A D é a opção correta. A D é a opção correta. Obrigado.